O ferro aviar de Maputo não poderia ter uma melhor entrada que esta. Celso aproveitou um corte defeituoso inaugurando o marcador no Santuário 25 de Junho em Nampula. João Chissano tinha prometido uma equipa comprometida com a vitória e o golo aos 3 minutos foi espelho da crença locomotiva. Mas reza a lenda que ninguém sai com 3 pontos do Santuário. E Salas Malico foi o anfitrião perfeito. Abriu caminho para a finalização de Telinho, que somou seu quinto gol no campeonato. O jogo estava muito quente. Dois golos em 6 minutos. E no oitavo minuto, Shaquille desperdiçou uma grande penalidade. Fazito fez-se herói e voou para manter o resultado. A resposta chegou pelo pé de Telinho. Na grande área, o avançado teve a oportunidade de dar a campalhota. Mas Franck manteve o ferro aviar no jogo. Salas Malico foi uma dor de cabeça para a defesa locomotiva de Maputo. O homem partiu a louça toda e criou várias oportunidades de golo para os seus colegas. Salas cansou de ser garçom e tentou a sua sorte a meia distância. Mas Franck estava atento no caminho da bola. Ezequiel ainda deve estar bem tonto com os dribles de Xelito. Trocou os olhos ao médio moçambicano e rematou para a defesa de Franca. O ferro aviar de Nampula somou seu sétimo jogo em casa, tendo amelhado toda a sua pontuação dentro de portas com 17 pontos. Já o ferro aviar de Maputo não vence fora de casa desde o lojínco mês de maio, altura que conseguiu uma vitória na casa do Manchester Maputo. Na próxima jornada, o ferro aviar de Nampula viaja até Lixinga e o ferro aviar de Maputo recebe o ADV no campo do Costa de Sol.